Manda o molotov! Cobertura! 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 Manda! Manda o molotov! Trocando o pente! Jogando sem tente! Inimigo abastido! Aproveite! Toma cuidado! Já era! Larão lançado! Trocando pente! Sniper derrubado! Alvo ao partido! Com você, colega! Trocando pente! Centex lançado! Estou recarregando! Estranada lançada! Lançado! Estou atindo! Parão lançado! Trocando pente! Trocando pente! Carregando aqui! Atumando! Alvo ao partido! Inimigo abastido! Contato! Já era. Sentex, lançada! Granada! Faz os inimigos aqui! Não acredite em mim! Droga! Não acredite em mim! Arun! Inimigo lançado! Inimigo na A.O. Doce lançado! Granada de luta! Sentex lançada! Parão lançado! É inimigo por perto! Pelo doce! Vem! Vem! Sistema pro-flash. Tô tomando tiro! Me ajuda! Sistema pro-flash. Polo-zor-flash! 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 Granada lançada! Jogando granada! Polo-zor-flash! Pelo doce! Polo-zor-flash! Pelo doce! Pelo doce! Alvo avistado. Eu tô com um tiro. Sistema trophy ativo. Drogando granada. Tem vários deles aqui. Cuidado. Drogando band. Eles me acertaram. Clarão lançado. Ameaço na área. Jogando granada. Descarregando. Solicitando reconhecimento. Me acertaram. Sem texas. Toma o motor. O mestrado morreu. Ok. Me ajuda. Toma a torta. Inimigo. Descarregando. Descarregando. Droga sendo amassado. Trocando band. Alvo abatido. Trocando band. Descarregando. O que é isso? 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 O que é isso?